Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês, meu nome é Jorge Volpão Você tá no Cascalho, canal que eu, Pat Fontana, falamos de corrida em trilha, gravel bike e outros esportes outdoor E hoje você tá no Parque Estadual Pico Paraná, pra fazer a trilha que leva até o seu cume Seja muito bem-vindo, bem-vindo se você for novo por aqui, se você já é um visitante recorrente, muito obrigado por escolher assistir esse vídeo Vamos subir o morro, a hora que der a gente conversa, a hora que não der fica só nas imagens Na encosta do Getúlio aqui Quarenta minutos de rolê Dois quilômetros e setecentos Vamos Bica do PP, famosa, bica de cimento Temos aqui cinquenta e quatro minutos, hoje eu tô nessa trilha dos minutos do tempo galera, vídeo diferente Aqui eu vou reabastecer, tomar bastante água e aí vai ter mais dois pontos ainda de água pra frente Então acho que vou pegar, tomar bastante aqui, tomar meio litro pelo menos e pirulitar, mais um gelzinho e vamos Vamos Cruzo do Itapiroca com uma hora e dez Tá bom né Vamos, fica Paraná mesmo, e agora Subi bastante até agora, agora vamos Num relax Tchau, tchau, tchau tchau Tchau, tchau, tchau é isso aí galera quase chegando no abrigo 1 do Pico Paraná uma hora e 35 de rolê devidamente reabastecido tem mais um ponto de água conhecido como lá no abrigo 2 né mas você dá um pequeno desvio da trilha não tô a fim de fazer isso agora vamos ver como é que eu chego lá na daqui provavelmente uma horinha eu vou chegar lá vamos ver como é que eu vou estar de água se não tiver com meio litro eu subo e daí pega o só na volta ali repõe que o dia promete ser bastante quente tem que hidratar bem e aqui tomei mais de mil litros de novo negócio é hidratar galera hidratar é comer vamos para cima agora de novo já estamos com 5 km de rolê e um ganho de 600 metros e aí o lugar é um dos mais loucos da serra do mar galera olha lá a esquerda o ali ali subindo Itapiroca Caratuva Taipabuçu Ferraria voltando para cá Siririca e aqui as escadinhas tem alguém subindo ali agora a gente despenca lá para baixo abrigo 2 abrigo 2 abrigo 2 lugar do meu primeiro acampamento de cidade de alvo de companhia um dia lá em 2001 então são 23 anos passando por aqui apesar que fazia tempo que eu não vinha né como eu falei tem uma bica de água ali mas hoje eu vou deixar tranquilo porque ainda tem água para fazer o cume um pouco depois daquela pedra lá e vamos subir o morro ainda com duas horas e nove até aqui tá bom subir a montanha primeira vista do cúmer propriamente dito, esse mais à direita ali, agora fica essa caminhada pela crista sucessão de sobe e desce só que mais sobe do que desce mas não falta muito agora isso aí pessoal tramo final pra chegar no Pico do Monte Pico Paraná, ponto mais alto do sul do Brasil é isso aí felizão de estar chegando aqui com saúde depois de tantos anos a última vez aqui foi 2020 no ritmo bem mais suave do que o de hoje então tô bem, bem contente com esse retorno aqui vamos lá falta pouco bem pouco aqui estamos bom dia bom dia a todos e a todas com o Pico do Monte agora sim do Pico Paraná ponto mais alto do sul do Brasil galera duas horas quarenta minutos tá bom é certamente o melhor tempo aqui eu tenho um tempo de duas e vinte e cinco lá em dois e cinco mas tem um tempo que nossa era uma outra era pré-histórica mesmo onde eu nem treinava corrida direito só vinha pra montanha eu tava todo final de semana aqui com cargueira com o bate-volta com os amigos mas porra tem um tempo que a gente andava de bota e polena de cobra depois disso quando eu comecei a correr fazer prova longa eu fiz um treino aqui uma vez eu lembro muito bem que eu fiz três horas e alguma coisa e sofri pra burro e agora foi um treino anterior a a K42 antiga lá de 2011 então agora pra quem tá num começo num recomeço eu tô extremamente contente com o desempenho não vou falar de performance nem de de recordes pessoais e tal mas com o desempenho pra poder medir como que eu estou agora agora eu sou um cara que tá subindo em aquilo que eu falei mesmo duas horas e quarenta é isso que eu estou fazendo aqui então pra gente poder medir isso aí voltar mais vezes saber como tal condicionamento físico e a parte técnica porque é muito técnico isso aqui é extremamente técnico é difícil quase impossível correr lembrando que esse tempo duas horas e quarenta cara é uma hora mais praticamente dos caras que correm pra valer aqui então isso pô legal bacana só que não é Deus o livre ficar me achando a última bolachinha do pacote vamos lá um GoPro embaçando pra variar imagens acabei de começar a descida com duas horas e cinquenta e um e o rolê então vamos tentar fazer as mesmas duas e cinquenta e um pra ver aqui vamos lá até daqui a pouco vou filmar menos talvez na descida porque aquela canseira bate e é isso aí esse é o visual vamos descer também acabei de descer a escadinha achei pelo pessoal ali deu uma leve atrasada mas estamos subindo e agora já vi que vou ter que negociar com as câimbras é apareceram já coxa direita posterior vamos negociando a cadeira estou lá aqui de novo bastante lama na trilha galera mas to come até aqui uma hora então acho que dá pra manter esse ritmozinho de caminhada forte aqui seguimos lidando com as câimbras não deixando elas pareceram ficarem senhoras e senhores quando eu fiz o vídeo lá que eu mostrei do primeiro socorros e que eu levo o Hydra Max que é um um Gatorade genérico outra marca um repositor hidroeletrolítico é pra situações como essa de eu apagar das luzes câimbra e tal tem isso aqui mas sobre câimbra e preparo físico eu vou fazer um outro vídeo mas o fato de estar acontecendo as câimbras hoje tem uma razão mas aí a gente conversa durante a semana o Hydra Max espero que se salve que tem que descer ainda cruzo cruzo Itapiroca pico Paraná até aqui são o que? tudo mais errado né? mas até aqui são quatro horas e vinte e oito de atividade e uma hora e meia isso do cume até aqui uma hora e meia pouco mais de uma hora e meia uma hora e quarenta quase dá pra ir isso aí pessoal duas horas do cume até aqui o Getúlio agora sobe calor mas na floresta estava bem a menos consegui segurar as câimbras mantê-las sob controle não apitaram mais foi só naquele trecho após as escadinhas mesmo e duas do cume até aqui e total de quatro horas e cinquenta e um de atividade disparado o rolê mais longo assim de corrida tem parque dos últimos tempos vamos aproveitar que dá pra esticar um pouquinho aqui e é isso aí que a gente conversa lá embaixo que bom que tem essas nuvens aí segurando um pouco vamos felizmente estou conseguindo correr as câimbras parecem querer voltar mas vamos seguindo controlando só o forte agora mas quinze e vinte minutos a gente está lá embaixo total de atividade até aqui cinco horas e doze minutos com quatorze quilômetros segue o baile meu povo chegando finalmente última trecha de floresta me sendo olha só professora olha aí vivo muito bem senhoras e senhores o rolê finalizado cinco horas e vinte e nove minutos dezessete deu aqui no relógio eu encontrei Paty Fontana e a galera subindo ali no Queens of the Mountain olha aí e lesado né lesado mas satisfeito com o resultado apresentado do dia é isso aí muito obrigado por ter chegado até aqui um vídeo um pouquinho diferente meio mais de falação não botei tantas imagens mas hoje o foco realmente era subir a montanha e curtir foi divertido pra caramba e eu vou convidar todos vocês a virem comigo nos próximos vídeos forte abraço até a próxima tchau 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 tchau